Fala galera, beleza? Professor Marco Mado trazendo mais uma aula sensacional para o Guia Completo Android. Imagina só a seguinte situação, você precisa implementar a capacidade de fala no seu aplicativo porque você está desenvolvendo um projeto que faz parte de um contexto onde os usuários possuem baixa visão. Olha que legal isso aí pessoal. Sabia que é possível fazer o Android falar? Olha um exemplo aqui. O aplicativo está no meu celular instalado, espelhado aqui no Visor, que é um plugin para o Chrome. Vou colocar próximo ao microfone e vou clicar aqui em clique para ouvir o texto. A voz é sintetizada, mas ele falou. Ok? Então, é muito legal. Por exemplo, qual o nome desta rua? Olha que legal. Qual o nome desta rua? Ok? Ele falou. É possível fazer adaptações, colocar voz masculina, voz feminina, através de APIs de terceiros. A API do Android, ele permite falar, mas tem algumas limitações aí. Ok, pessoal? Por que é importante você aprender isso? Porque vai agregar ao seu perfil profissional mais uma habilidade. Então, acompanha comigo as próximas aulas para você dominar essa tecnologia utilizando recursos nativos do próprio Android. Vamos estudar. Vem comigo. Você vai gostar. Vamos lá. Beleza, pessoal? Primeira providência que você vai fazer agora é criar um projeto novo. E aí você vai escolher o template Basic Activity. Porque quando clicarmos neste botãozinho aqui, ele vai falar o texto que vai ser digitado no layout que vamos construir nessa aula. Next. O nome do aplicativo. App App Que fala. Ok? Nome do pacote, você deixa o que você quiser, não tem problema. A pasta também. E aqui é aconselhável você utilizar a API a partir da 14. Muito embora este recurso está disponível desde as primeiras versões. Mas, para compatibilidade com essa versão do Android Studio, é melhor usar aqui a API 14 ou superior. Finish. E agora é só esperar ele criar o nosso aplicativo. O nosso projeto. E aí vamos editar o layout. Ok. Prontinho, projeto criado. Vamos agora customizar esse layout aqui, apenas para deixar ele mais legível. Bom, aqui tem uma cartinha, né? Vamos mudar essa cartinha. Existem vários ícones pré-definidos aqui no Android. Pega o main activity, a main, 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 na main, né? No layout activity main, a gente tem aqui o íconezinho do five ícones. Este íconezinho aqui, aonde você encontra suporte, design, widget, flation action, flation action button. Aqui você vai trocar. Se você tirar o dialog, pressionar agora o contra espaço, ele traz tudo para você. Eu vou procurar um aqui que tenha alguma coisa com som. Vamos ver. Acho que é este aqui. Media play. Media play. O media play vai ser legal. Olha lá. Ficou ali o botãozinho, né? Legal. Agora, fecha esse camaradinho. Eu vou abrir aqui o nosso conteúdo. Vou trocar esse texto, o reload por guia, completo Android. Vou adicionar o barra N para fazer saltar de linha. App que fala. E mais um barra N para colocar aqui a classe que nós vamos usar. Text to speech. Ok? Beleza. Vou ganhar espaço aqui na tela. Agora, eu vou fazer algumas mudanças. Primeira mudança vai ser o seguinte. Text size. Mudar o tamanho da fonte. Vamos por 32 SP. Vai ficar bem grande mesmo. Text estilo. Bold. Text color. Vamos colocar aqui FFFFFF. E aí aparece aqui o branco. Eu clico no branco. Vou escolher aqui uma cor para ter um contraste. Vou pegar essa cor aqui. Ok. E também quero que fique centralizado. Android. Gravity. Center. Então, olha só, pessoal. Mudei o tamanho da fonte. Mudei o estilo da fonte. Mudei a cor da fonte. E centralizei isso aqui na tela. Barra N faz com que ele salte linha. Aqui é como se eu tivesse três test view. Olha o resultado aqui. Legal, né? Então, a gente sobe. Vou deixar ele aqui em cima. Bem no alto. Porque é como se fosse lá o cabeçalho, né? Do nosso projeto. Beleza. Agora eu vou adicionar um campo para digitar qualquer coisa. Eu vou pegar aqui o edit test, plain test. Vamos pôr aqui, posicionado. Depois que você posiciona, você clica na varinha mágica. E aí ele faz os ajustes necessários para o Constraint Layout. Legal. A id dele vai ser edit texto para falar. Didático, né? O objetivo aqui é didático. Tá bom? Aqui no lugar de name, eu vou colocar hint e digite qualquer texto. Pontinho, pontinho, pontinho. Legal. Eu quero que ele pegue toda a área disponível na telinha. Então, eu vou colocar fill parent. Ok. Mais uma coisa que eu quero. Eu quero margem. Eu não quero que fique colado lá. Eu vou colocar margem como 25dp. Legal. E quero também a fonte 26sp. E quero também Android, eu quero text estilo, eu quero bold. Para destacar o que mais está faltando. A cor. Text color. Vamos colocar fffff. E aí eu vou pegar aqui, vou pegar uma cor verde. background, Android, background, vamos colocar aqui, fffffff. E neste caso aqui eu vou colocar escurinho, assim, um azul escuro. Um azul aqui. Vamos ver o contraste, como é que vai ficar. E visualizando, digite, ali não ficou legal, né? Vamos pegar então o hint color. Hint color. Hint color vai ficar branco. Aí sim vai dar, olha lá, deu contraste. Por que que eu fiz isso, pessoal? Vocês viram que eu trabalhei com layout. Só layout. Só propriedades dos componentes para layout. Para que você também aprenda a fazer isso aí, basta que você explore os recursos que estão disponíveis para todos os componentes, ok? Legal. Vou dar uma formatadinha no código. Código formatado. E aí nós temos aqui o nosso layout pronto. Quando eu clicar no botão, ele vai funcionar. Lógico que falta fazer a programação ainda, né? Vou rodar o projetinho para ver funcionando. Perfeito. Tudo funcionando. Se eu clicar aqui no botãozinho, né? Ele vai abrir aqui um alerta. Mas, na verdade, quando eu clicar, ele vai falar o texto. Ok? Construa este layout, é muito simples. Na próxima aula, nós vamos programar a nossa classe MainActivity. Ela está aqui para prover a capacidade de fala ao nosso aplicativo. Até a próxima aula, tudo de bom. Deixa o seu joinha se você está gostando desta possibilidade de implementar fala nos seus aplicativos. comente a importância disso para a sua carreira, para as suas habilidades, que eu agradeço. Tudo de bom. Tchau, tchau.